Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, vim fazer uma tiragem para o futebol. É uma tiragem a pedidos. Estão me pedindo bastante nos comentários aqui do canal e também no Instagram para fazer uma tiragem para o Vasco da Gama, para ver as condições energéticas do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro deste ano, 2024. O pessoal está perguntando se tem chances, digamos assim, de que o Vasco da Gama possa cair para a Série B. A classificação do Vasco da Gama neste momento, 16º colocado, com 10 pontos após a 12ª rodada. Então a pergunta é, o Vasco da Gama vai cair para a Série B? Bom, então neste momento a gente vai ver após a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Vasco da Gama está em 16º colocado, com 10 pontos. A gente vai ver aqui uma tiragem completa, se existe a chance de que o Vasco possa cair este ano, né? Bom, vamos lá então, vamos fazer a tiragem aqui para o Vasco da Gama, a tiragem completa, com a seguinte pergunta. O Vasco da Gama pode cair para a Série B este ano, 2024? Em 2024, o Vasco da Gama pode cair para a Série B, para o ano de 2025, né? Disputar a Série B em 2025, cair para a Série B em 2024? O Vasco da Gama vai cair para a Série B, o Vasco da Gama vai cair para a Série B. E a pergunta aqui, se tem condições energéticas para que o Vasco da Gama possa cair para a Série B em rebaixamento, né pessoal? Ser rebaixado para a Série B o ano que vem, o ano de 2025. Muitas pessoas estão perguntando, vamos lá então. As energias no Vasco da Gama para o Vasco da Gama, uma tiragem completa, me mostra aqui. As energias para o Vasco da Gama vai cair para a Série B, vamos ver aqui, no Baralho Ciclano. Tiragem completa, o Vasco da Gama vai cair para a Série B no ano de 2024. Disputar a Série B em 2025, tiragem completa aqui para o Vasco da Gama, vamos lá. A carta dos Lilios, olha só a carta da Foice. A carta da Cruz, a carta do Cavaleiro, a carta do Homem, a carta da Lua, a carta da Mulher virada, opa, aqui, a carta da Mulher. A carta da Cobra, na terceira aninha, a carta da Raposa, aqui a carta da Estrela, a carta do Navio. Olha só, a carta dos Peixes, a carta da Torre, a carta da Casa, aqui. Olha só, a carta do Jardim, a carta do Caixão. Olha só, pessoal, a carta da Tempestade lá na última linha, vamos lá. E a carta do Boquê de Flores. Bom, pessoal, eu digo para vocês aqui, analisando aqui de forma geral, vejo muitas questões de alços e baixos. Claro, o Campeonato Brasileiro, estamos aí, recém terminou a décima segunda rodada e vamos para a décima terceira rodada. Então, assim, tem muitos alços e baixos, né? Até porque o tempo é realmente bem longo aí, né? Esse momento aqui, que começa lá no início, com três cartas, mostra exatamente o momento, né? Situações aí de amadurecimento necessário, muito necessário. Cortes aí, traz dificuldades ainda para o Vasco da Gama. Então, muitas, muitas dificuldades, né? Aí tem já uma questão um pouco mais de melhor aqui, o Cavaleiro já trazendo rapidamente, né? A carta do Cavaleiro sempre traz notícias rápidas, né? E vejo movimentação quanto a isso, né? Aí existem algumas dúvidas, existem, existirão ainda, algumas situações a serem resolvidas ainda, né? Com a carta da Lua. Mas também tem aquela questão, né? De que talvez a intuição, o time possa, com a questão da intuição, o time possa tomar as melhores decisões, vamos dizer assim, né? Então, tem aquela questão, sim, de que possa tomar as melhores decisões aí para o Vasco da Gama. Mas é muito alto e baixo, até aqui com a carta da Cobra, que traz a questão também de decepção, um pouco de situações nesse sentido, né? De se decepcionar com situações e também ser surpreendido. Tem muito essa questão, né? Que o Vasco da Gama pode ser surpreendido muito, muito nesses jogos. Então, talvez jogos aí importantes, né? O Vasco da Gama pode não trazer um resultado aí positivo, talvez jogos em casa. Então, traz a questão de ser surpreendido. Olha a carta da Raposa aqui, né? E na segunda coluna, aqui a carta da Estrela. É uma tiragem muito positiva com a carta do Navio e a carta dos Peixes, nessa terceira linha aqui, né? Nessa quarta linha aqui da segunda coluna, é uma tiragem muito positiva. Ela traz, sim, conquista, traz realização. Então, a gente está falando de vitórias aqui, né? Muito, muito aí para o Vasco da Gama. Só que eles não conseguem, o time não consegue manter, né? Digamos assim, por um certo tempo, né? Essa questão de vitórias. Aí já vem a carta da Torre, né? Muito, muito difícil, pessoal. O Vasco da Gama terá dificuldades em casa, tá? Muito difícil jogando em casa. Talvez pontos aí importantes, né? O Vasco da Gama pode perder. Então, ele vai ficar muito tempo, pessoal, naquela questão de cuidado, né? De que está sendo ameaçado, né? Lá nas últimas posições, vai ficar um bom tempo ameaçado, né? A carta da casa, a carta da Torre. Jogando em casa, né? Tem altos e baixos aqui. Tem situações, sim, de recuperação. Tem situações de renovação, novo ciclo, né? A carta do Caxião. Só que tem a carta da Tempestade ao lado. Então, vai ser bem no final, pessoal. Bem lá no final, eu digo pra vocês. No final, não digo que seja em dezembro, né? Mas eu digo, o time do Vasco da Gama vai ficar um bom tempo nessa situação, né? Ganhando algumas partidas, né? Não tantas partidas. Eu vejo dificuldade também jogando em casa. Não digo que vai perder todas em casa, né? Mas talvez partidas importantes, né? Que pode trazer um ponto. Vai deixar de pontuar, vamos dizer assim. Então, isso traz dificuldade pro Vasco da Gama. Mas finaliza com a carta do Boquê de Flores, tá? Aqui traz a questão de felicidade. Então, não encerra de uma maneira difícil, né? Mas vai ser difícil durante o campeonato. Pode ter lá no final uma resposta positiva, né? Talvez não estamos falando aí de dezembro. Talvez estamos falando, sim, de que daqui a alguns meses, né? Ainda vai ficar nessa situação. No momento ele sobe, no momento ele desce na tabela. E vai trazer uma certa aflição aí, né? Talvez aí para os torcedores. Para as pessoas aí realmente que torcem para o Vasco da Gama. Então, terá essa questão muito... Movimentação de alços e baixos. Pessoal, não é uma tiragem totalmente positiva para o Vasco da Gama aqui, tá? Tem recuperação, mas também tem desgaste. Tem situações difíceis. Mas o que me diz aqui, pessoal, o que me faz trazer uma resposta um pouco mais positiva é na última carta. E ela vem justamente ao lado da Carta da Tempestade, tá? A Carta da Tempestade é uma carta que traz situações de dificuldades, né? Complicações, a questão do emocional. Mas é passageiro, né? Então, aí tem lá no final a carta do Buquê de Flores. Então, vamos ver a Cantarou para confirmar, tá? Mas é uma tiragem difícil. Mas não consigo ver aqui um rebaixamento para o time do Vasco da Gama, hein? Vamos ver aqui no Tarô. Até as cartas do Tarô para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai ser rebaixado. Ele vai cair para a Série B no ano de 2024. No caso, disputar a Série B em 2025. Olha a carta da Imperatriz aqui, ó. A carta da Imperatriz virou na minha mão. O Vasco da Gama vai disputar a Série B em 2000. Olha a carta da Torre. Sempre presente aqui também, né? Situações de queda, situações difíceis. Então, confirma aqui no Tarô até então, né? Vamos ver aqui mais uma carta aqui no Tarô para o Vasco da Gama. A carta da Força. Necessária é exatamente isso. A carta da Força. É isso que o Vasco precisa, tá? Terá movimentação, é claro, com a carta do Homem, né? Mas terá dificuldade também, tá? Aqui pede, né? Força, pede resistência. Terão algumas quedas ainda, como eu falei. Mas a carta da Imperatriz está centralizando, né? Ela está trazendo uma questão de controle. A questão da intuição. A questão de que o time do Vasco da Gama consiga, sim, superar essas dificuldades. Mas aí, pessoal, vai ser difícil, né? Vai ser, digamos, complicado, né? Para que as pessoas acompanhem o Vasco da Gama nessa situação de altos e baixos, né? Não vai ter uma melhora, assim, que possa ficar mais fixo no bom tempo, né? Talvez tenha melhores, mas daqui a pouco terão situações mais difíceis. Aí o time começa a trazer resultados que talvez não eram esperados jogando em casa, né? Porque realmente o resultado jogando em casa é mais esperado. Porque está com a torcida, está ali jogando em casa. Então, tem essa dificuldade. Esse é o ponto, digamos, menos positivo para o Vasco da Gama nessa questão de cair ou não para a Série B, tá? Questões de jogar em casa. Então, tem que tomar um cuidado na questão jogando em casa. Tentar aproveitar ao máximo a pontuação, né? Tentar trazer pontos aí jogando em casa. Também, claro, né? Buscar vitórias fora, né? Situações que podem, que possam também pontuar. É importante. Mas, como eu falei para vocês, não dá para dizer aqui para vocês que essa tiragem é positiva, tá? Ela traz uma situação um pouco complicada. Vai ser um momento... O Vasco da Gama terá momentos difíceis. Mas o que posso dizer para vocês aqui, finalizando com a carta do Boquês de Flores, que eu não vejo o Vasco sendo rebaixado. Mas, vai ser aí bem complicado até chegar nessa resposta aí, né? Até chegar nessa questão, no momento que estará certo e que o Vasco não vai ser rebaixado, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!